Fala pessoal e hoje aqui eu tô gravando a noite de novo e hoje a gente eu vou mostrar a franquia do lego né a quadrilogia não sei como que primeiro né que foi lançado em 2014 se não me engano materiais de bônus aqui e aqui em cima tem que é muito difícil de ler mas se você quiser parar pra ler sim pode parar teste de disco que a maioria tem um padrão né as outras vão tendo mais ou menos um padrão e aqui tem o lego batman né que é o melhor na minha opinião é mais legal bônus pode pausar pra ler alguma informação aí que é a sinopse né vamos abrir que tem muita coisa nesse dvd vamos por parte disco e tem uma outra capa e tem mais uns cards aí e aqui tem o lego ninjago né que eu vi no cinema esse filme aqui mais um do que eu vi em ex disso não me engano tem bem pouco de extra esse tem uma arte interna também o bom né e aqui tem essa arte de disco mais simples e tem a Martins interna e aqui tem o último filme né que eu acho que vai ser o último mesmo porque não deu muita bilheteria é eu não vi esse filme no cinema mas eu vi não só num dvd eu não gostei não né mas eu não achei o filme muito eu não achei um zero mas eu não acho gostei achou bem o filme nota 5 a minha opinião né arte interna aí então foi isso é se inscreve no canal e deixa o like e tchau